Sabe uma coisa que não tem aqui? Ninguém vai te julgar aqui pela sua aparência. Ninguém vai te julgar aqui pela sua roupa. Ninguém vai te julgar aqui pelo que os outros falam ou deixaram de falar. Porque nós não viemos à casa de Deus por causa de fofoca e nem para ouvir defeitos. Paulo era um homem consagrado de Deus, sim ou não? O apóstolo Paulo era ou não? Era um santo homem de Deus. E Paulo disse assim, todos os homens são pecadores. Porém, eu, Paulo, sou o maior deles. A palavra de Deus diz que aquele que quiser ser exaltado e conseguir o que quer na vida, tem que se humilhar. Tem que ser humilde diante de Deus. Nós temos um santuário na Pampulha. Quando eu vou a Belo Horizonte, eu tenho que ir quase que escondido. Porque quando eu vou na Pampulha, não cabe. E logo atrás do santuário tem um ponto de travesti, prostituição. Atrás do santuário, na rua de trás. Quando foi inaugurar lá, eu chamei os irmãos e falei para os irmãos e irmãs. Se Jesus viesse aqui agora, fisicamente, qual lugar ele iria primeiro? Os irmãos falaram, lógico que aqui no santuário eu disse não. Se Jesus viesse fisicamente aqui, ele iria primeiro nos pontos de droga, para salvar os drogados. Nos pontos de prostituição, para salvar as prostitutas. Porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Por isso que aqui no santuário, todas as pessoas que vêm, são bem-vindas e amadas. Independente da placa de igreja, porque não pregamos placa de igreja. Independente da religião, porque Deus é um só. E o que é importante, de tudo, é saber que você é meu irmão. É minha irmã. E muito obrigado por ter vindo me receber aqui. Eu estou muito feliz. E mesmo você que veio a primeira vez, este santuário é seu. Olha para o seu irmão que está do seu lado e fala assim. Sabe de quem que é este santuário? É seu. É seu.